É o DJ KLP, caralho, diretamente da Strap Cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho Cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho Ela tá chegando vale, a novinha ela quer aparecer A novinha vai ficar no gostoso, hoje a tropa hoje quer você E a treção com suas amigas dançando, faz o jabá no poder do combate A novinha ela tá querendo, hoje ela tá feia de sacanagem Hoje o GW cantando pra tu, a novinha ela tá na intenção A novinha ela desce gostoso, um copo de um whisky na mão E a treção com o GW cantando, com a novinha nós chega pra cá mulher Ai que vontade de quitar, ai que vontade de quitar Vou te botar, vou virar o carro liso, eu tô bem com você, tu começa a saltar Ai que vontade de quitar, ai que vontade de quitar Próxima torna, final favorita, eu tô bem com você